Estamos ao vivo à mesa com o pastor Pedro Medina e hoje vai pegar fogo esse programa que nós vamos falar de destravamento financeiro na sua vida e por que que a sua vida às vezes está tão enrolada e nada está dando certo. Talvez Deus te dê a resposta hoje, vai ser extraordinário e já vai compartilhando com todo mundo que você puder. E eu quero ver quem está aí conosco nesse programa. Quero cumprimentar toda a audiência aí. Está aí conosco o pastor Lázaro. Deus te abençoe, Lázaro, filho. Desculpa. Lúcio. Pastor Lúcio. É porque estava escrito Lázaro. Lúcio. Pastor Lúcio, Deus te abençoe. Está aí a Lúcia Demetis. Está aí a Rosineide. Lúcio, você tem que trocar aí o teu nome no YouTube, trocar o teu nome no Facebook para a gente se acostumar. Está o Anderson aí, pastor Wilson, pastor Walter, meu filho. Hoje vai ser manto, hoje vai ser forte. Hoje não vou me segurar, vou falar o que eu tenho que falar. E nós vamos falar aqui sobre algo que vai destravar a sua vida, principalmente financeira. Eu vou contar uma experiência que hoje mesmo, né? Eu vivi hoje a manhã toda e é algo que a gente tem vivido já há alguns anos aqui na família do reino. E vai ser muito lindo, vai ser muito forte. Tá bom? Eu quero pedir, por favor, que você compartilhasse aí essa transmissão. Muita gente precisa ouvir isso. Pega esse link. Eu vou insistir para você mandar para alguém e avisa. Fala assim, um apóstolo, Pedro Medina vai falar hoje sobre destravamento financeiro. Eu vou falar uma coisa que pode resolver a vida de quase todo mundo aqui. Pode ser que você esteja vivendo essa situação e você precisa ouvir. Sabe, eu estou sentindo algo profético, como que é uma resposta de Deus para muita gente. Essa palavra de hoje é a resposta. E eu não vou demorar, não vou dar uma aula muito grande. Eu vou direto ao ponto. Então, nós temos aí, ó, 50 aparelhos aí conectados. Eu vou esperar. Estiver quase batendo aí no 100. Então, compartilha essa transmissão. Eu mesmo vou compartilhar, ó. Eu mesmo peguei aqui, vou compartilhar no... Na lista de transmissão. E você vai compartilhar também. Vamos lá. Aí, já mandei. Destravar financeiro. Já mandei aqui. Vamos lá, pessoal. Eu vou mandar... Ah, eu vou mandar isso aqui para um pastor. Olha só. Vou mandar aqui para o pastor. Agora, pastor, tem que ir conversando comigo. Aí. Fechou. E eu vou cumprimentar aqui a audiência. Olha aí. Já entrou bastante gente nova aí, ó. Vou cumprimentar aqui. Vamos ver quem está com a gente aqui. Quem entrou agora. Está aí. Em leve marketing digital. Está o Vidéo aqui conosco também. A Elisa. Está aqui, ó. Estive esses três dias ouvindo, aprendendo com o senhor. Aline. Quem aí é da Europa, que está assistindo aí o nosso seminário, tudo sobre o Ministério Profético, manda um alô para mim aí. Está também a Cristina Nascimento, lá de Petrópolis. O Paulo Moreira, aqui da Família do Reino. Está aí a Neuza. Está aí o pastor Walter, meu filho, lá de Itacoaritinga. A Rosineide está aí, parece que mandando a paz. Da onde você é, Rosineide? Está pelo menos a bandeira é da Suíça aqui. Está aqui, ouvir a Bíblia ao vivo. É o Anderson, lá da Babearia, lá no Mato Grosso do Sul. Está o Antônio Pereira, mandando um xalão lá de Floripa. Também. Está se tornando membro da Família do Reino. Está aqui o Chuliver. Sara Guimarães, Aline Bruna, Solange. Está aqui o Fernando, invista em BC. Olha, ele já colocou o nome legal. E a Nayara Polom, lá de Erechim, minha filha. Deus te abençoe. Entrou bastante gente aí. Está aí também o Anderson Pettersen. Anderson estava aqui comigo agora. Não perca aí o que eu vou falar, vai ser forte. Está aí a Rosineide, é isso aí, da Zürich. Muito bom. Gente, eu quero falar algo aqui, sim, que vai ser um boom para a sua mente. Preste muita atenção. Eu quero definir dois tipos de pessoas aqui para você. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito sério. E isso aqui vai ser uma coisa, assim, que vai mexer profundamente com você. Eu quero que você veja se você é uma dessas dois tipos de pessoas aqui. Preste muita atenção. Dois tipos de pessoas. Você vai me dizer agora em qual você encaixa, em qual você acha que tem a ver com você. E eu quase todo mundo, eu acho que vai encaixar numa delas. Existem pessoas que elas não estão inseridas no propósito de Deus. Elas são pessoas alheias ao propósito de Deus. Elas são pessoas que nunca se submeteram à vontade de Deus. São pessoas independentes que querem fazer o que elas querem. E elas não têm o desejo de fazer a vontade de Deus. Elas amam a si próprias e querem fazer a sua própria vontade. Não têm o interesse. E a maioria dessas nem sequer conheceram ou tiveram um encontro com Deus. Já sequer tiveram um encontro com o Espírito Santo. Agora a segunda pessoa. Pelo outro lado, nós temos as pessoas que tiveram um encontro sobrenatural com o Espírito Santo. Se renderam à paternidade de Deus. De fato e de coração disseram, Eis-me aqui, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Quero fazer parte da família de Deus. Eu quero fazer parte do que Deus tem para mim. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Então você me diz. Se você é dos independentes que nunca se submeteram à vontade de Deus. Ou se você é alguém que falou assim, Deus, eu quero uma única coisa na minha vida. Fazer parte do teu propósito. Responde aí para mim. Seja sincero. Se você estiver desse lado aqui, não tem problema. Fala, pastor, nunca, nunca, tipo assim, a minha vida foi querer fazer a vontade de Deus. Eu vou na igreja, eu faço alguma coisa, mas eu tenho minha vida. Mas se você está desse lado aqui, você sabe do que eu estou falando. Você quer dar totalmente a sua vida para Deus, para Ele fazer a vontade de Deus. Então tem alguém aí que rendeu a sua vida para a vontade de Deus, de fato, teve um encontro com Deus, de fato, quer fazer a vontade de Deus? Responda aí para mim. Já começou a chegar aqui algumas respostas. Apoliana, Messias, disse, eu sou a opção 2. Ou seja, a opção 2 é a opção de que eu me entreguei para a vontade de Deus. Está bom? Ok. Está aqui também o pastor Walter dizendo, mesmo aqui, ele está na parte 2 também. Parte do propósito de Deus, fazer parte do propósito de Deus. Está bom? Então, o que eu preciso, o que eu quero esclarecer no teu coração? Isso aqui vai trazer uma libertação aqui financeira na sua vida, vai alinhar o seu coração. Hoje mesmo eu tive reunião com várias pessoas que vivem desse lado aqui. O sonho delas é fazer a vontade de Deus. que elas entregaram suas vidas para fazer a vontade de Deus. Elas só querem fazer a vontade de Deus. Agora, olha que coisa. Essas pessoas terão um processo muito mais difícil. Essas pessoas viverão uma vida muito mais complexa. Essas pessoas vão viver coisas que essas aqui, que não fazem parte do propósito de Deus, ok? Jamais vão viver. Então, talvez eu já vou estar falando com você aqui. Talvez aqui Deus já vai te dar algumas respostas. Então, olha isso aqui. Quem quer viver no propósito de Deus, ok? Ela pode viver algumas situações. Por exemplo, Saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, essa pessoa aqui que quer fazer a vontade de Deus, ela já vai... Para ela chegar no propósito de Deus, Deus precisa desenraizar ela do lugar de origem dela. Deus precisa tirar a identidade antiga dela. Deus precisa tirar ela do Egito. Então, provavelmente, você é um filho de Deus e se você está frustrado, se você está aí, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Porque você fica olhando para as pessoas que elas não têm propósito com Deus e você vai ver que elas têm uma vida comum, né? Elas vão, fazem escola, têm os amigos, elas têm o trabalho, têm o emprego, elas nascem, crescem e morrem na mesma cidade, elas prosperam financeiramente. E você que entregou sua vida para Deus, sua vida é uma loucura. e Deus te tira do lugar e você vai para cá e você vai para lá e você sempre está incomodado, você nunca está satisfeito. Às vezes você começa... Você está perdido e eu tenho dó dessas pessoas. Perdido porque ela quer fazer da certa, ela quer fazer a vontade de Deus. Aí uma hora ela quer ser empresário, uma hora ela quer ser coach, uma hora ela quer ser pastor, uma hora ela quer ser missionária e uma hora ela quer ir em uma igreja grande, uma hora ela quer ir em uma igreja pequena, uma hora ela quer ir em igreja nenhuma e a vida dela está assim. Tem muita gente que está me assistindo que está assim. Então se eu definir aqui, eu quero definir três coisas aqui para você que vai resolver e vai destravar a sua vida financeira. Ok? Então, uma primeira coisa que eu quero definir para você. Deus tinha o propósito com Elias, ok? De que ele fosse suprir a vida da viúva de Serepta de Sidon. E ele estava do lado de um riacho. Mas Deus queria levar ele para Serepta, para poder mudar a vida da viúva. Só que o bendito do Elias não queria ir para lugar nenhum, muito menos para Serepta. Porque ele estava confortável. Então, aqui que está o negócio. Pessoas sem propósito, enquanto elas estão confortáveis, elas simplesmente estão confortáveis. Pessoas que estão debaixo do propósito de Deus, no momento que ela está confortável, mas não é o lugar dela, Deus vai tirar o conforto. Então, será que Deus está falando com você aqui agora? Agora, Deus secou o riacho. Deus secou o riacho de Elias para que Elias se movesse para Serepta. Primeira coisa que ele pediu para a viúva não foi pão. Primeira coisa que ele pediu para a viúva foi água. Porque o riacho dele tinha secado. Será que Deus, olha aí, será que Deus secou o seu riacho para poder te tirar desse lugar e te levar para o teu lugar de destino? Não brigue com Deus. Sabe, tem gente que chega aqui e diz, ah, pastor, minha vida era boa. Ah, pastor, eu ganhava dinheiro. Ah, pastor, eu morava numa casa legal. E parece que acabou tudo, secou tudo. Porque Deus fala com quem tem propósito, secando o riacho. Olha, você vê que loucura. Pedro, no começo do ministério de Jesus, ele faz uma pesca maravilhosa. Ele tinha a bênção de Jesus para pescar, lança a rede do outro lado, Pedro. E foi uma coisa extraordinária, né? E aí ele viu o chamado dele, ele largou os peixes para trás e foi seguir a Cristo. No final, ali, da história, ali, na ressurreição de Cristo, Pedro tinha negado a Cristo três vezes, ali na ressurreição. E aí Pedro fala assim, eu vou pescar de novo. E o que que acontece? Ele não pega nada, não pega nada, não pega nada, não pega nada. E Jesus, quando ele sai da água, Jesus está esperando ele com um peixe assado lá na praia. Entenda, entenda isso aqui. Secou o riacho de Pedro. Porque o chamado de Pedro não era mais pescar, era ser apóstolo. E quando ele voltou para o riacho, o riacho estava seco. Quando ele voltou para aquela fonte de renda que ele tinha antes, estava seco. Então, Deus deve estar falando com alguém agora aqui. Quando Deus seca o riacho, Deus está te movendo para outro lugar. Ah, mas o riacho não seca para o meu primo, o riacho não seca para o meu tio, o riacho não seca lá para aquele povo da minha cidade. Todo mundo tem uma vida normal na minha cidade, mas comigo eu não sei o que acontece. É porque você tem propósito. E Deus não vai deixar você ficar nesse lugar. Ele vai secar o teu riacho até você sair daí. É um dos maiores sinais de Deus. Eu não estou falando de gente que não gosta de trabalhar, de gente vagabunda, de gente que não faz nada da vida. Eu estou falando de gente que trabalha, de gente que ama Deus, de gente que acorda cedo, de gente que faz o seu melhor e mesmo assim o riacho seca. Estou falando para esse tipo de gente. Não estou conversando com você, se você não faz nada da sua vida, você acorda meio dia, não tem nada para fazer e não trabalha, não faz nada. Eu estou falando para a crente que trabalha, que estuda, que lê livros, que busca Deus, que quer fazer as coisas certas, quer fazer a vontade de Deus, mas o riacho está secando. Deus quer te mostrar que não é ali o teu lugar. Mas isso não acontece com o teu primo, isso não acontece com o teu tio, isso não acontece com o teu irmão, porque Deus não tem propósito, ou eles não se submeteram ao propósito de Deus. Deus tem propósito para eles, mas eles não se submeteram ao propósito de Deus. Mas você sim, você bateu no peito e disse, eu vou fazer a vontade de Deus. Ok? Então, você vê que Deus... E aí o que acontece? Muita gente que tem o propósito de Deus, a coisa que mais atrapalha elas, para algumas pessoas, isso aqui não é para todo mundo, é a própria família. Porque a família vai te dar a identidade de carpinteiro. mas o teu pastor, a tua autoridade espiritual, o teu João Batista, ele vai revelar a tua identidade de cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha só, olha que interessante. Jesus teve que procurar a autoridade divina João Batista para destravar o destino dele. Quando foi com João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele. Foi com João Batista que foi revelado o futuro de Jesus como cordeiro de Deus. Foi com João Batista que a voz do céu veio e falou, esse é meu filho amado em quem me compraso. Ok? Então, olha como é que Deus faz. você que está nessa situação aqui agora, você ama a Deus, você é trabalhador, você não tem preguiça, você é um cara que estuda, você é um cara que vai para frente, mas a tua vida está dando errado. 99% dessas pessoas, eu vou dizer a razão, qual é? Você não achou o teu sacerdote. Você não achou o teu João Batista. Você não achou o teu Moisés. você não achou o teu Melquisedeque. Todos, na Bíblia, era a mesma coisa. Deus tira Abraão, ok? Deus tira Abraão lá de Ur dos Caldeus e diz assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentena para a terra que eu te mostrarei e te abençoarei. Abraão vai fazer todo aquele trajeto, ele vai passar por outras cidades, ele tudo vai e vai no Egito, cola a confusão toda, vende a mulher e é uma confusão até ele achar o bendito sacerdote Melquisedeque, graças a Deus. Quando ele acha Melquisedeque, ele entrega o dízimo para Melquisedeque, a vida de Abraão muda. Ele é abençoado, ele come pão e vinho e ele devolve o dízimo nas mãos de Melquisedeque. Só a partir daquele momento a vida de Abraão muda. Só a partir daquele momento a esposa de Abraão engravida. Só a partir daquele momento ele começa a comprar a terra prometida, ele começa a herdar a terra, ele começa a tomar posse da terra. Só que ele demorou anos peregrinando até ele achar. E sabe, não é uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é dez, não é quinze. São dezenas de pessoas que chegam aqui na família do reino. Aí você vai ver na trajetória delas como a maioria parece que cai aqui de paraquedas. Parece Abraão encontrando Melquisedeque. Pastor, porque eu tentei, eu tentei abrir uma igreja, eu tentei ser missionário, eu tentei abrir, não sei o que, e eu estudei. E aí elas chegam chorando, agora eu descobri que o único propósito que Deus tinha era que eu tinha que congregar na família do reino. Descobriu. Deus quer te levar para você encontrar uma autoridade espiritual que vai desatar o teu destino. Não seja orgulhoso. Agora, agora, aqui que está o maior perigo que você pode estar vivendo na sua vida. você ser uma pessoa que quer se submeter à vontade de Deus, entrou nessa história de cumprir a vontade de Deus, entrou na trajetória, entrou nesse caminho e no meio do caminho o espírito de rebeldia e de independência toma o teu coração. Aí você se lascou. e aí você vai ficar brigando com Deus a vida toda porque você quer fazer a vontade de Deus mas você não quer se submeter ao homem. Quer fazer a vontade de Deus mas não acredita em paternidade espiritual. Quer fazer a vontade de Deus mas não quer honrar uma autoridade espiritual. muita gente morreu no deserto assim a maioria quase todo mundo morreu no deserto assim o deserto era a trajetória da terra prometida quem saiu do Egito para a terra prometida queria cumprir o propósito de Deus de herdar a terra prometida no meio do caminho não quiseram se submeter a Moisés morreram no meio do caminho se rebelaram morreram no meio do caminho murmuraram contra Moisés morreram preste atenção a gente ouviu a pregação a vida inteira falando de murmuração quem murmura não chega na terra prometida quem murmura não chega na terra prometida a maioria das pessoas não entende o que é murmuração murmuração é falar contra o líder leia todos os textos de murmuração em Êxodo números em Deuteronômio Levítico veja todos esses textos e você vai ver que o problema era a murmuração contra a autoridade espiritual e eu quero que você agora eu vou pegar aqui meu celular eu quero ver perguntas eu quero ver se Deus está falando com você e eu quero responder as suas perguntas em nome de Jesus ok vamos lá meu Deus já tem gente aqui com muitos comentários aqui forte tá aí o Tiago Goulart pastor lá de Campo Verde Mato Grosso quem mais está por aqui tá também a Sarah Guimarães o pessoal de Bagé Celeste Medina da minha família a Josena a revelação poderosa a Sarah dizendo tudo o que eu queira fazer é a vontade de Deus olha aí a Solange dizendo aí eita Deus a Sarah diz verdade às vezes a gente quer ajudar nossos parentes eles não querem entrar no nosso propósito e acaba nos desanimando no meio do caminho às vezes você quer mais as pessoas não querem então deixa eu explicar então sobre destravamento eu falei que essa live é sobre destravamento financeiro deixa eu explicar algo aqui para você às vezes o teu riacho secou às vezes nada está dando certo na tua vida porque se você se submeteu à vontade de Deus você vai ter que servir uma autoridade você vai ter que achar o teu Melquisedeque você vai ter que achar o teu Moisés você vai ter que achar o teu João Batista e ele vai te dar destino só isso agora o problema pastor mas tem 10 pastor na minha cidade tem 20 pastor na minha região meu querido você vai ter que achar você vai ter que achar o que Deus realmente tem para você você vai ter que achar porque Moisés ele teve que mudar de país Abraão teve que mudar de país teve que peregrinar anos até achar se você achou se Deus já falou para você quem é a tua autoridade espiritual saia da onde você estiver porque lá está o lugar agora quando você encontrou tua casa espiritual quando você encontrou o propósito de Deus tudo começa a acontecer tudo começa a destravar tudo começa a fluir tudo começa a prosperar porque você achou tua casa você achou o lugar você achou o propósito de Deus na sua vida toda essa confusão aqui é porque você não achou ainda autoridade espiritual e quando você achar a coisa vai acontecer na sua vida louvado seja Deus a Maria Regina diz aqui eu achei meu meu quisedeque nos 21 dias 2020 quando o senhor me apresentou com essa viagem a esse encontro glória a Deus a Maria Regina minha filha lá de Campinas o Henrique Oliveira de Spaz pastor Henrique da família recomeçar do seu discípulo pastor a Franciele diz aqui não tenho pergunta e sim uma afirmação Franciele lá da Europa a minha vida destravou depois que encontrei meu meu quisedeque que é o apóstolo Pedro Medina está aqui em leve marketing digital eu não sei se é o Gabriel pastor como manter perseverança quando as circunstâncias ainda não responderam focando na missão então vamos lá olha só que coisa incrível então nós temos que temos que descobrir algumas coisas aqui a primeira é quem é os o Moisés que eu quero servir na minha vida gente deixa eu dizer algo para você a tua vida seria muito mais fácil se você não tivesse se submetido à vontade de Deus por exemplo Deus falou para José olha José um dia os teus irmãos vão se prostrar diante de ti você vai reinar sobre eles José um dia um dia você vai ser o rei teus pais vão se submeter a você a vida de José seria muito mais simples se ele falasse assim eu não quero eu não quero túnica de cores eu quero ser o irmão aqui mais um e viver minha vida normal eu não quero arrumar confusão parecendo o Leones que quer arrumar confusão não quero arrumar confusão para minha vida eu quero que reinar eu quero só aqui cuidar das galinhas do meu pai cuidar dos porcos cuidar aqui da roça do meu pai eu não quero confusão para minha vida pronto Deus ia chamar outro para reinar lá no Egito mas José se empolgou eu quero eis-me aqui eu estou junto e aí eu estou recebendo aqui um negócio muito forte só um pouquinho gente estou recebendo uma coisa aqui aí o que acontece você falou Deus eis-me aqui me leva mesmo para as nações me usa meu irmão agora você se candidatou a ser jogado numa cisterna você se candidatou a ser colocado vendido como escravo passar pela prisão por que que o José teve que passar tudo isso porque era o processo que Deus fez para ele chegar até o Egito e se colocar na frente do rei se ele não estivesse na prisão ele jamais teria sido colocado diante do rei porque não ia ter copeiro nem nem padeiro para ele revelar sonho então existe um processo ok existe um processo então quem não está nem aí para o propósito de Deus quem está aí só vivendo uma vida comum normal corrente não tem esses problemas vai nascer crescer e morrer na mesma cidade tudo certinho bonitinho sem problema nenhum viver uma vida comum mas eu sei que a maioria das pessoas que estão me assistindo elas querem fazer algo sobrenatural para Deus elas querem cumprir o propósito de Deus primeira coisa quem que é o teu pastor quem que é a tua autoridade quem vai te destravar quem que vai te lançar agora entenda é é mais ou menos assim Moisés aonde Moisés estava a nuvem estava né ou onde a nuvem estava Moisés estava então a nuvem era para acompanhar Moisés a nuvem é a presença de Deus a nuvem é a proteção de Deus a nuvem é a benção de Deus presença proteção e benção presença proteção e benção vamos lá a nuvem está com Moisés o que que tem aqui presença benção proteção ok quando você se posiciona debaixo da nuvem quando você se posiciona servindo a Moisés então a benção a presença e a proteção elas te alcançam mas a maioria tem um espírito de rebelião de murmuração de independência cuidado com esse espírito de independência de que eu sou igreja é Deus comigo eu só me submeto a Deus aí o bonitão faz o que Deus tem um manto comigo eu vou sair de baixo da nuvem e eu vou caçar meu rumo e Deus vai me abençoar em outra coisa não vai você vai se torrar de lá no sol do deserto porque você saiu de baixo da benção da proteção e da presença ok agora o povo não é besta bom a maioria não é tem uns que ainda é o povo não quer você tem que entender o seguinte você pastor então quem que é Moisés na minha vida porque tem tanto pastor aí todo mundo tem nuvem não é todo mundo que carrega nuvem não é toda autoridade espiritual que está carregando a nuvem não é toda autoridade espiritual que tem a presença e a benção de Deus e a proteção divina o povo seguia Moisés porque Moisés abriu o mar o povo seguia Moisés porque Moisés fazia água brotar da rocha o povo seguia Moisés porque eles viam Deus falar com ele com o monte fumegando ou seja como que eu acho meu Moisés ver aonde a glória de Deus está ver aonde está a cura aonde tem milagre aonde tem finanças aonde tem destravamento aonde tem avivamento aonde tem crescimento a nuvem está ali tem profético tem unção tem glória tem milagres tem palavra tem poder tem autoridade tem unção tem santidade tem vida com Deus a nuvem está ali quem está ali debaixo prospera quem está ali debaixo cresce quem está ali debaixo se aviva quem está ali debaixo encontra propósito então você está percebendo que ali está a nuvem não pastor eu estou submetido aqui a minha autoridade mas se a sua autoridade não tem nuvem a sua autoridade não tem Melquisedeque a sua autoridade não tem Moisés não vai adiantar nada deixei aqui um silêncio aqui para você pensar então põe isso na tua mente põe isso no teu coração em nome de Jesus o riacho o riacho secou você pediu para Deus te levar para o destino então ele vai fazer caminhos e a maioria desses caminhos são tortuosos são difíceis a gente vai quebrar no meio do caminho tem igrejas que vão fechar no meio do caminho porque Deus não mandou você abrir essa igreja sabe o que mais está acontecendo aqui no ministério Lucas gente que fecha as igrejas e vem aqui ser filho dessa casa por quê? porque Deus não mandou você abrir essa igreja Deus te mandou você trabalhar debaixo do ministério você ser um auxiliar cuidado com o espírito de independência cuidado com o espírito de exclusividade vai aprender a servir tem a maioria dos pastores tudo falido na vida porque eles querem ser honrados mas nunca honraram querem que as pessoas se submetam a eles eles nunca se submeteram querem que o povo entregue dismo na vida deles eles nunca entregaram dismo eles querem que as pessoas primiciem na vida deles eles nunca primiciaram eles querem que as pessoas obedeçam a eles eles nunca obedeceram ninguém aí não vai funcionar ouça você quer destravar tua vida financeira vai pra corre pra debaixo da nuvem mas vende tudo sai correndo acha um jeito se vira é a coisa mais importante o tempo tá passando e você tá aí patinando e não resolve nada e não faz nada e não ganha nada e corre pra debaixo da nuvem corre pra debaixo da benção corre pra aquilo que Deus quer fazer na sua vida de uma vez por todas em nome de Jesus isso não significa que o pastor Pedro Medina eu não quero ser meu Deus ser meu quiser da vida de todo mundo pelo amor de Deus mas Deus tem uma autoridade espiritual Deus tem nuvens Deus tem sete mil que não dobraram seus joelhos que tão fluindo tão vivendo na unção tão vivendo na glória estão vivendo avivamento corre corre onde tiver um avivamento corre onde tiver vivendo a unção e quando eu falo de avivamento e unção não é barulho gritaria eu tô falando de uma igreja saudável tô falando de uma igreja que tem autoridade uma igreja família uma igreja com unção palavra poder autoridade respeito honra pessoas honradas boa reputação uma igreja família procure um lugar assim pra você servir pra você honrar pra você entregar teu dízimo pra você entregar tua premissa pra você receber uma benção sobre a sua cabeça melhor coisa do mundo não não permita o espírito de independência de tomar o teu coração eu vou eu vou fazer vou fazer do meu jeito vou correr atrás eu não preciso de nada é esse negócio de igreja esse negócio de pastor meu irmão e a maioria das pessoas ó deixa eu tentar explicar um negócio pra você tá todo mundo desse lado aqui o que que esse lado é pessoas que não vivem para o propósito de Deus aí tem as pessoas que falam assim ok eu quero viver pro propósito de Deus aí ela vem pra esse lado aí ela começa Deus a mexer a vida dela e levar o que que é triste vou te dar outro exemplo aqui tá o Egito todo mundo tá lá no Egito e aí tem um milhão de pessoas que fala assim eu quero ir pra terra prometida ok um milhão de pessoas decidem aceitar o chamado de Deus pra ir pra terra prometida o que que é triste a maioria dessas pessoas morrem sem cumprir o propósito a maioria das pessoas morrem no deserto não você não tá entendendo vou repetir tá todo mundo aqui no Egito com a vida normal ninguém ninguém tá arrumando confusão né eu sou filho do meu pai do meu pai do meu avô e o seu avô me deu uma herança e eu consegui eu tenho meu emprego minha vida é normal ah mas eu quero ouvir a voz de Deus eu quero fazer a vontade de Deus então você vem pra cá agora Deus vai te levar pra terra prometida a maioria das pessoas que dizem eis-me aqui eu quero fazer a vontade de Deus morrem sem cumprir o propósito morrem no deserto morrem pobres morrem arrebentadas porque entram no coração delas o espírito de independência o espírito de murmuração o espírito de insubmissão porque o que dependia dessas pessoas chegar na terra prometida era honrar a vida de Moisés e todos eles quase todos eles morreram no deserto porque não honraram a vida de Moisés eu tô falando a maioria das pessoas que estão me assistindo agora estão desse lado quem tem a vida normal tá assistindo Netflix agora o cara que tá aqui ele tá assim ele tá me andando quer saber de culto quer saber de igreja quer saber de Deus quer saber de propósito eu quero ir pra academia eu quero namorar eu quero viver a vida normal mas quem tá me assistindo agora ele tá aqui a maioria de quem tá assistindo aqui vai morrer no deserto isso é porque tá na bíblia a maioria nunca vai acontecer nada na vida dela vai ser pior do que ela era antes por quê? porque ela saiu ela entrou no deserto ela vai pra terra prometida mas no meio do caminho o coração dela se torna um coração independente no meio do caminho ela se levanta contra Moisés no meio do caminho ela murmura contra Moisés no meio do caminho ela não quer mais se submeter e morre desse jeito é só você parar pra ver é só... agora a minoria que serve Moisés até o final a minoria que entra na terra prometida eles vivem de glória em glória de vitória em vitória de benção em benção de prosperidade em prosperidade vivem o sobrenatural vivem glória poder, unção, milagres vida com Deus prosperidade vivem tudo que era o que essa pessoa queria ela queria chegar aqui mas no meio do caminho no meio do caminho o coração dela se tornou independente no meio do caminho ela saiu debaixo da nuvem no meio do caminho ela seguiu Coré Coré foi o cara da rebelião rebelião quem que foi Coré? Coré foi um homem que disse assim olha Moisés será que Deus só usa Moisés? Deus me usa também eu também tenho visão vamos e aí Coré resolveu fazer uma divisão lá com Moisés falou o seguinte gente eu também sou usado por Deus quem preste atenção muito cuidado tem muita gente usada por Deus porque está fluindo debaixo da unção de Moisés Coré só era usado por Deus porque ele estava debaixo da nuvem de Moisés Coré só era usado por Deus porque ele estava fluindo debaixo da unção de Moisés cuidado você que está fluindo na unção de alguém e criar o espírito de independência achando que agora é você que é o bom isso acontece o cara vem para a minha igreja nunca operou milagres nunca pregou nunca teve destino aí você dá destino para o cara você dá unção para ele você impõe as mãos você destrava você dá destino você empurra o cara fala assim ó Deus me usa também não é só o apóstolo Pedro Medina mas seu cabeção você estava sendo usado por Deus porque o apóstolo Pedro Medina pôs a mão na tua cabeça e transferiu um são para você o bobo do Coré Deus me usa também então eu posso abrir minha igreja aí o bendito do Coré resolveu vamos fazer uma divisão aqui não vamos seguir Moisés não pode me seguir o que aconteceu Moisés falou tá bom vamos fazer o seguinte quem está com o Coré fica aqui quem está comigo fica aqui aí a Bíblia diz que a terra a terra abriu e tragou a terra engoliu vivo a família de Coré e todo mundo da turma de Coré agora mas o que eu quero que você pense é o seguinte pense comigo quantas famílias foram engolidas pela terra que eram os pobres coitados que tinham saído do Egito com o coração correto poxa vamos mesmo a terra prometida vamos ser mas no meio do caminho esse espírito de Coré carregou o coração dessas pessoas sabe eu vou contar uma coisa aqui pra vocês é muito triste isso quando nós começamos a igreja desde o primeiro dia que a gente abriu a igreja nós já falávamos das 50 nações e eu tinha pessoas muito próximas pessoas que estavam junto pessoas que saíram do Egito pessoas que não tinham não tinham destino começaram a caminhar começaram a fluir milagres começaram a profetizar eram filhos da casa daqui em um determinado momento seja Jezabel seja Coré espírito de independência entrou no coração deles e eles saíram do propósito hoje eu vejo essas pessoas na rua sem totalmente arruinadas essa palavra assim na destruição na desgraça da desgraça da vida financeira familiar enfermidades vivendo o inferno e elas estavam caminhando comigo para a terra prometida mas em algum momento ela falou cara murmurou em algum momento ela foi com Coré em algum momento ela e agora presta atenção a probabilidade que essa pessoa viva até morrer nessa situação é altíssima é provavelmente que vai acontecer nós estamos falando que um milhão de pessoas que saíram do Egito para entrar na terra prometida desse um milhão somente duas pessoas entraram na terra prometida aqueles um milhão de pessoas morreram no deserto porque murmuraram contra Moisés então é muito importante você sabe porque o espírito de independência o espírito de rebelião é o espírito que derrubou Lúcifer é o espírito que derrubou Adão e Eva o espírito de Deus é o espírito de honra lealdade submissão escrevam aí essas três palavras honra lealdade e submissão mais uma vez honra lealdade e submissão hoje você vê aí eu tenho um seminário que Deus está falando muito do meu coração para me fazer Lucas e a gente pode inserir tudo isso aqui que é o seminário a benção e a maldição e meu coração já está assim muitos dias querendo reavivar aí o seminário a benção e a maldição e lá na benção e a maldição a gente eu vou falar uma coisa aqui que pode assustar você tem mais crentes amaldiçoados do que não crentes porque Deus não colocou a opção da benção e da maldição sobre o povo do mundo ele colocou para o crente ele disse para o povo de Israel escolham a benção e a maldição a obediência e a desobediência a lealdade a honra e a submissão ou a deslealdade a desonra e a insubmissão e acontece hoje esse espírito que entrou na igreja de que cada um faz o que quiser que Jesus está comigo na minha casa e eu não me submeto a ninguém esse demônio a doutrina de demônio que entrou na igreja existem mais cristãos amaldiçoados do que pessoas do mundo só você olhar está lá teu tio teu primo teus amigos que não tem Deus estão prosperando estão ganhando dinheiro estão abrindo loja estão abrindo concessionária estão andando de barco estão viajando estão conhecendo a Europa e você penando ferrado lascado judiado humilhado por quê? por quê? ah mas Jesus me tirou da maldição então tá meu filho vai acreditar nesse jeito aí Jesus nos livrou da maldição do inferno e do pecado nos libertou mas as pessoas estão vivendo amaldiçoadas porque a bênção de Deus na sua vida vem do coração da boca do homem de Deus na sua vida e quando o teu o teu pastor pensa em você só tem tristeza quando o teu pai pensa em você só tem tristeza o teu pai não consegue te abençoar tua mãe não consegue te abençoar teu pastor não consegue te abençoar porque você é um rebelde porque você é um independente porque você é um desleal porque você é uma pessoa que desonra e agora tá se perguntando por que a tua vida não vai pra frente agora você tá se perguntando por que você nunca prosperou na vida lá no mundo você não precisa nada disso pra prosperar mas pra Deus meu irmão não tem barganha então era melhor você não ter saído do Egito é melhor ficar no Egito do que você decidir pegar ir pro deserto seguir a Moisés e se perder no meio do caminho é melhor ficar no Egito do que você falar eu quero a vontade de Deus e no meio do caminho você ser rebelde no meio do caminho você murmurar no meio do caminho você não obedecer no meio do caminho você não ter honra no meio do caminho você não ter lealdade falei o programa acabou beijo no seu coração amanhã tem mais vou estar aqui meio dia e fui o que é a Exousia School uma escola teológica e ministerial que já formou e capacitou ministros do evangelho em diversos países do mundo mas é mais do que isso a Exousia é única é mais que um curso acadêmico tradicional a Exousia vem transformando e impactando vidas com as revelações mais profundas da palavra de Deus com conteúdo absolutamente exclusivo e um modelo de ensino diferenciado nossas aulas são carregadas com uma unção poderosa que tem ativado milhares de homens e mulheres de Deus no poder sobrenatural do Espírito Santo se você deseja conhecer os segredos mais profundos da palavra de Deus mergulhar nas escrituras com revelação fluir nos dons do Espírito Santo e ter uma completa preparação ministerial a Exousia é para você MOTS 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 MOTS